Música Ao chegar aos Estados Unidos, eu lembro só carregando uma malinha cheia de sonhos. Foi aonde que tive que começar a pensar o que eu queria ser da vida. E tem um velho ditado que diz, faça o que você ama e você não terá que trabalhar um dia da sua vida. Eu amo a beleza, eu amo, tudo me inspira. Agora mesmo sou o Jardim Botânico, as paisagens, as cesturas, as flores, os tipos, tonalidades de verdes. É uma coisa extraordinária. Assim, se defina e se deixe sensível para sentir tudo. Quando cheguei nos Estados Unidos, no final da minha adolescência, eu fiquei muito perdido. E imagina ser aculturado e numa terra completamente nova. E eu que nasci no interior de Minas, era um choque cultural tão grande que eu tive que me adaptar e aprender. Não só como nos Estados Unidos, mas pessoas de outros países se comportam. A cultura, similar à cultura deles, é muito importante para você poder entender. E poder trabalhar e coexistir com elas. Até formar relacionamentos e até amizades. Então, para mim foi muito difícil passar frio. Foi bem interessante a primeira e teve essa fase que todos nós aprendemos. E até hoje eu estou constantemente aprendendo. Hoje eu trabalho em vários mercados e vários países. Mas cada país novo que eu trabalho, eu abro esse mercado, se torna mais fácil. Porque eu já tenho a chave de onde, se você chegar humildemente e estar ali presente, entender e se conectar com as pessoas. Quando eu comecei com a minha carreira, eu sempre dividi em três fases. Quatro, na verdade, né? Eu sempre estudei muito, gosto muito de estudar. Eu fiz cursos na Harvard, eu fiz cursos na NYU, eu fiz cursos na Radcat, fiz cursos na L'Oreal. Então, eu estava constantemente investindo em melhorar as minhas técnicas e o meu know-how. E quando eu percebi, senti que eu estava pronto, eu comecei a oferecer e ofertar o meu trabalho. De uma forma humilde, é claro. Porque é um ditado que eles falam, muito ego matará o seu talento. Então, aprender, porque todo mundo tem algo para te ensinar. A gente só tem que ser humilde para poder perceber e aprender o que é isso que a pessoa vai te ensinar. Pode ser uma senhora na rua que você está agitando o conselho. Pode ser uma pessoa que trabalha com você. Pode ser até mesmo a pessoa que faz o cafezinho, que tanto gosta. Pode aprender como fazer aquele cafezinho e o segredo dela. Então, eu acho que isso é importante. Eu tive a oportunidade de trabalhar em várias grandes equipes e fazer várias marcas de luxo antes de começar com o meu próprio time. A sessão profissional veio de uma forma orgânica. Como tem o velho ditado, que conhecer pessoas te levam a lugares. Honrando-as, também os levam. E eu acho que a lealdade e o discernimento é muito importante com a carreira de sucesso. Saber respeitar a opinião dos outros, defeitos e qualidades. Que todos nós podemos concordar e discordar. Então, eu acredito que se aliando com pessoas e pessoas que gostam de você e ver a sua idoneidade, vai te ajudar e isso combinado com a ética profissional, combinado com o seu talento, a sua responsabilidade, a sua descrição. Isso são coisas que te levará acima do céu, ou seja, te levará a lugares. Isso é para mim muito importante. E quando eu percebi, eu senti seguro de mim mesmo, eu decidi me desconectar com as equipes e começar algo meu. Simples. O time MC, que hoje é um dos maiores times da moda, o time Marcelo Costa, começou com seis pessoas, seis cabeleirinhas. E hoje a gente já teve milhares de pessoas que já passaram pelo time e muitos deles se tornaram líderes de equipe eles mesmos. Porque eu acredito que líderes formam líderes e eles são o meu legado e não a minha competição. Então, para mim isso é muito importante. Acredite no processo, esteja presente, porque um segundo é uma lição que você não aprendeu. Esteja focado, seja carinhoso, simpático, mente aberta e sempre tente inovar. Sempre me perguntam o segredo para uma carreira de sucesso. Primeiro, faça por amor. Segundo, foque no seu propósito. Terceiro, estude. Porque educação é algo que ninguém nunca vai poder tirar de você. E último, seja humilde e aprenda com os experts da sua área. Na moda, intuição é muito importante. É você saber o que poderá ser utilizado na próxima tendência, baseando no passado e colocando uma pitadinha do seu próprio DNA. Saber como acelerar e como tirar o pé do acelerador. Mais simples, mais vanguardista. Às vezes, vanguardista e simples da mesma forma. Com bom trabalho, com consistência e de trabalho de entrega, em algum momento, a indústria da moda, da beleza e do detenimento vão te reconhecer. O meu primeiro agente falou comigo o seguinte. Quando se tem talento, eles vão te achar. E hoje em dia, por exemplo, eu tenho mais prêmios que eu possa coletar. E sou muito grato e muito feliz por esse reconhecimento da indústria. E desde o Festival de Cannes até eventos que aconteceram em Los Angeles. Reconhecimento da própria comunidade brasileira. Vários prêmios, vários reconhecimentos, vários Lifetime Achievement Awards. O primeiro que recebi foi com 35 anos, onde as pessoas celebram sua vida e vida profissional. Então, dedicação e não faça coisas só para ganhar prêmio. Faça, dê o seu melhor todos os dias.